Nós estamos falando sobre uma série de mensagens falando sobre o poder da oração. O poder da oração. E talvez, meu amigo, meu amado irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, quantas pessoas que já oraram tanto e não receberam? Quantas pessoas que clamaram tanto e não receberam? O poder da oração. Eu preciso entender, de fato, o que é a oração. Eu preciso compreender o que é uma oração. Talvez você orou, clamou, buscou e não recebeu porque você orou mal, você pediu mal. Tem fórmula, pastor, para orar? Na realidade, não é que existe uma fórmula mágica. O que existe é uma sinceridade na alma. Uma sinceridade de coração. E olha, há momentos na nossa vida que nós temos que orar. Mas tem momentos da nossa vida que não temos que orar. Nós temos que agir. Observe a palavra quando o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, que eles se depararam com o mar vermelho e atrás estavam os inimigos. Escute isso aqui. Se atrás os inimigos estavam chegando, eles não tinham tempo para orar. A palavra do Senhor diz que Deus, falando com Moisés, ele disse assim, diga ao povo de Israel que marche. Vou falar de novo. Deus disse assim, diga ao povo de Israel que marche. Toca nas águas. Chegou a hora de você agir. Chegou a hora de você colocar em prática. Vou falar de novo. Há pessoas que só oram e não agem. Eu estou falando sobre o poder da oração. Eu estou falando sobre o poder da oração. E escute isso aqui. Escuta isso. Oração é orar com ação. Você não entendeu? Vou falar de novo. Oração é orar e agir. Porque se você só ora e não agem, se você só ora e não agem, não vai acontecer. E para acontecer, você precisa agir. Não entendeu? Vou falar de novo. Você precisa agir. Você precisa começar a agir. Tem tanta coisa na sua vida que era para ser diferente se você tivesse agido lá atrás. Tanta coisa na sua vida era para ser mudado se você tivesse agido. Chegou o tempo de você agir. Chegou o momento de você agir. Por quê? Porque oração. Sem agir. É só uma conversa, viu? É só um bate-papo. Na oração, nós começamos a entender o plano, o projeto de Deus. Porque na oração, ele diz que na oração, a gente escuta também o Senhor falando. Quando eu digo aqui, para você deixar o teu nome nos comentários, não é que só eu vou orar por você. Vou te ajudar em oração. Olha, teve um momento em que Moisés teve que agir. E teve uma hora que ele teve que agir com oração. Quando diz a palavra que eles estavam enfrentando os inimigos, eles tiveram que subir no monte para orar. E diz a palavra que Moisés esteve de mão erguida, orando, clamando, determinando, profetizando. E oração tem a ver com isso. Oração não é só você pedir. Oração é você contar quem você é. Oração é você falar das tuas necessidades, sim. Mas a oração você tem que contar para o Senhor quem você é. Ele sabe quem você é, sabe. Mas ele quer que você compartilhe com ele suas fragilidades, suas necessidades. Ele quer que você compartilhe com ele, inclusive, aonde é o teu ponto fraco. Quando você faz isso, você está entrando num grau de relacionamento com ele. Você está dizendo para ele que você confia nele, que ele é o teu melhor amigo. E se ele é o teu melhor amigo, você tem que confiar nele. Você tem que contar para o Senhor qual é a tua necessidade. Então, a partir de agora, nós vamos orar por você, mas nós vamos orar com você. Eu quero o teu nome. Ou aqui em nosso WhatsApp, que está aqui embaixo. O nosso telefone está aqui embaixo. Para você que está ouvindo essa mensagem através do YouTube, está aqui o nosso telefone. Manda a tua mensagem aqui e diga assim, ó. Eu estou ouvindo através do YouTube. Me ajude em oração. E nós vamos entrar em oração. Nós vamos entrar em oração junto com você. Está aqui nos comentários, aqui embaixo. Está aqui embaixo o número do telefone. E você que está também através do nosso canal no YouTube, deixa o teu comentário aí. Deixa o teu nome. Está aqui, ó. O número está aqui, ó. Está vendo aqui embaixo? Dezenove, nove, oito, um, sete, nove, quinze, nove, meia. Compartilha para outras pessoas. Vai deixando agora o teu nome. Pastor, quantas pessoas eu tenho na minha família que precisa de oração? Quantas pessoas que necessitam de oração? Coloca o nome dele aí, marca ele. Fala que você está orando junto com ele. Manda um áudio aqui. No dezenove, nove, oito, um, sete, nove, quinze, nove, meia. Pastor, tem um pedido especial de oração. Estou falando sobre uma série de mensagens falando sobre oração. Essa é a segunda parte. Sobre o poder da oração. O poder do clamor. Tem que saber pedir. Tem que saber clamar. Então, eu quero você que está agora me ouvindo. Se você tem um... Você quer ligar aqui? Quer ligar? Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Dezenove, nove. Oito, um. Sete, nove. Quinze, nove, meia. Eu sei que Deus vai honrar o nosso clamor. Por quê? Meio dia. Meio dia. Eu acredito, né? Que é um... Eu acredito... que é um mover profético nesse horário. Eu quero orar junto com você. Cadê as pessoas? Manda áudio aqui também, no WhatsApp. Você que está pelo YouTube? Você que está no YouTube? Deixe o teu comentário aí. Deixe o teu nome. Deixe o teu nome aí. Nós vamos entrar em oração por tua vida. Deixe o teu nome aí. Nós vamos orar junto com você. Olha lá. Eu e meu filho Samuel Isaac. Ou Isaac Samuel, quer dizer. Estamos ouvindo a sua oração pela família Jéssica, Isaac, Samuel e Gle... Clebson. Amém. Vamos entrar em oração. Vamos orar, tá? Nós vamos orar agora. Aonde você estiver agora. Onde você estiver agora, nós vamos orar. Viu? Onde você estiver. Nós vamos orar. Junto com você. Onde você estiver agora. Nós vamos entrar em oração. Por tua vida. Viu? Vamos entrar em oração junto com você. Vamos orar? Vamos entrar em oração? Vai deixando aí nos comentários o teu nome. Nós vamos orar. A partir de agora. Nós vamos apresentar a tua vida e a tua casa em oração. Você só acredita que o milagre vai acontecer. Só acredita. E o milagre do Senhor vai acontecer. Tô crendo, tô vendo. No milagre de Deus. Ato profético. Ato profético. Mande seu nome e sua cidade aqui no Gospel Zap. E nós vamos profetizar sobre sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Sobre sua vida financeira, sua vida sentimental e sobre sua vida espiritual. O milagre vai acontecer. As barreiras vão cair. Você será impactado com a glória de Deus. O mar vermelho se abriu, mas Moisés teve que estender a mão. As muralhas de Jericó caíram quando o povo deram sete voltas em volta da muralha. E elas caíram diante de todo o povo. Gideão ganhou uma guerra só com 300 homens tocando trombetas e acendendo tochas. O ato profético é o ato de fé de um homem de Deus. Nós recebemos dezenas de testemunhos todos os dias. De pessoas que receberam milagres na hora da oração, onde não é só uma oração. É um ato profético. Mande seu nome e sua cidade aqui no Gospel Zap. E acredite no milagre. Tudo é possível aquele que crê. Ato profético. Mudando vidas. Restaurando feridas. E libertando cativos. Todos os dias, aqui na Rádio Gospel Campinas, clamor do meio-dia e clamor da meia-noite. Estes dois horários são horários proféticos. Josué orou perto do meio-dia e o sol parou. Paulo e Silas oraram perto da meia-noite e as portas se abriram. Não importa o tamanho do teu problema, clame junto conosco e o impossível vai acontecer. Rádio Gospel Campinas. Levando você mais perto de Deus. Em Mateus capítulo 7 diz, Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrisse-vos-á. Pois o que pede recebe. O que busca encontra. E o que bate se abre. Anote o WhatsApp da Rádio Gospel Campinas. 0 operadora 19 9 8179 1596 0 operadora 19 9 8179 1596 Anote o nosso WhatsApp e deixe seu pedido de oração. E faça parte da grande família Rádio Gospel Campinas. Uma rádio que abençoa a sua vida. Momento de oração. A oração é chave que abre as portas. A oração é força que move o braço de Deus. A oração é o alimento da alma e é um diálogo de duas pessoas que se amam. Pare agora o que você está fazendo e levante um clamor junto com o pastor Gilberto Servo. Vamos falar com Deus. Chegou o momento de falarmos com Deus. Bom pastor Gilberto Servo. Momento da oração. Oremos a Deus. Pai querido. O Senhor que é Deus e santo. O Senhor que é eterno. O Senhor que é Deus todo poderoso. Neste momento, meu Pai, eu apresento agora a vida de cada um, meu Pai. Esse dia. Aqueles que estão em oração conosco. Aqueles que não podem. Talvez tenha alguém que está nesse momento, Pai. Enfermo. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Eu sei que o Senhor pode restaurar. Eu sei que o Senhor pode mudar. Mas tem uma palavra Tua e o Senhor muda tudo. Tudo. O Senhor é digno de glória. de honra, de louvor e de toda adoração. Tem pessoas agora que pegaram peça de roupa do marido. Há pessoas que agora, Senhor, pegaram a roupa do filho. Esse marido que foi embora de casa. Essa família, Pai. Que precisa ser restaurada. Mas toma uma palavra Tua. O Senhor muda esse cenário. E o Senhor pode mudar essa história. Meu Deus. Vai onde nós não podemos ir. Alcança. Faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Meu Deus. Há pessoas agora, meu Pai, que estão clamando. Pessoas agora que já bateram nas portas. Portas se fecharam. Mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós damos uma ordem para esse mal agora. Para ele partir em retirada. Nós damos uma ordem agora para este mal partir em retirada. Em nome de Jesus. Toda a obra do inferno. Toda a obra do mal. Toda a obra de olho gordo. Macumbaria. Inveja. Depressão. Pessoas que estão deprimidas. Meu Deus. A Ti, Senhor, glória, honra, honra e louvor. A Ti, toda a glória e todo louvor. Meu Deus. Quebra essa barreira agora. Quebra essa barreira agora, meu Deus. Quebra essa barreira agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Vai aí na tua casa, onde você está agora. Começa a declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Começa a declarar a bênção de Deus sobre a tua família. Faz isso, meu Deus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Diga, eu creio. Diga, eu creio. Diga, eu creio. Em nome de Jesus. Diga, eu creio. Eu creio na provisão. Diga, eu creio. Oh, glória. Meu Deus. A bênção de Deus desce sobre a tua vida hoje. Vai adorando. Vai glorificando o nome daquele que vive e que reina. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai adorando. Deus que é todo poderoso. Vai adorando aquele que é poderoso. Vai glorificando aí na tua casa agora. Meu Deus. Enquanto você adora. Enquanto você adora. Enquanto você está glorificando. Escuta. Meu Deus. Enquanto você está exaltando o nome dele. O milagre da provisão chega no teu lar. Glória, honra e louvor é dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto você está glorificando. Deus está entrando com provisão. É o Deus. Você que já bateu nas portas e viu as portas se fecharem. Meu Deus. Meu Deus. Tão somente. Tão somente. Tão somente espera o trabalhar de Deus. Tão somente espera o trabalhar do Senhor. Tão somente se alegra. Porque o Senhor que é criador. O Senhor que é poderoso. É Ele que te ajuda. Vou falar de novo. É Ele que te ajuda. Pastor, eu preciso da ajuda de Deus. Então vai glorificando. Vai exaltando o nome dele. Porque quando você adora. Deus entra em causas. Deus não precisa da tua adoração. Deus. Ele não precisa. Mas quando você o adora. Meu Deus. Quando você adora o nome dele. Você está dizendo. Que você confia. Quando você confia. Você alegra o coração dele. Porque. A palavra do Senhor diz assim. Que sem fé. É impossível agradar a Deus. Você está entendendo? Sem fé. É impossível agradar a Deus. Então põe a mão agora. Sobre a enfermidade. Põe a mão agora. Sobre a enfermidade. Seja ela onde for. Se é na cabeça. Se é no seio. Se é no coração. Se é no seu estômago. Põe a mão sobre. A enfermidade agora. Você vai contar o testemunho. Viu filho. Nós estamos nesse momento do clamor. Nós estamos aqui acreditando. Que o milagre. Que o sobrenatural de Deus. Está chegando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai onde nós não podemos ir. Meu pai. Essa pessoa que está com a mão. Sobre a enfermidade agora. Pai. Essa pessoa que está enfermo. Cuida dela agora. Só aquele que crê. Só quem crê. Só quem crê. Diga eu creio. Vai escrevendo aí. Eu creio. Eu creio. Vou falar de novo. Vai escrevendo aí nos comentários. Se você crê. Qual é a área. Qual a área que você precisa de milagre. Qual a área. Qual a área. Que você precisa de milagre. Qual a área. Que você precisa do milagre. Fala para o Senhor onde dói. Fala para o Senhor. Qual é a tua necessidade. Fala para ele. Diz para ele. Não é por muito falar. Não. Não é por muito falar. Meu Deus. É um tempo de paz. Sobre a nossa vida. Sobre a tua vida. Estou crendo. Que esse ano. É o ano do sobrenatural de Deus. É o ano do sobrenatural de Deus. Para a nossa casa. Prepara-te. Prepara-te. Prepara-te para dar o culto de ação de graças. Se prepara para começar a viver o novo de Deus. Vou falar de novo. Quando você confia. Quando você acredita. Quando você acredita. Deus entra. Deus vai onde você não pode ir. Se você entender. Que Deus. Deus trabalha diante a tua fé. Meu Deus. Algo novo chegando sobre a tua vida. Não vou mudar o meu tom de voz. Para te dizer. Que através da sua fidelidade. Da tua fé. Confiança no Senhor. Isso é o poder da oração. Se você crer. Escreve aí nos comentários. Se você está aprendendo. Escreve nos comentários aí. Pastor. Eu estou entendendo. Quem crê que vai contar o testemunho. Escreve aí. Eu creio. Que você vai contar o testemunho. Eu creio, pastor. Eu creio. Que eu vou contar o testemunho. Você que crê. Meu Deus. Só você que crê. Você acha que o povo de Israel. Quando estava. No deserto. Não tinha o que comer. Não tinha o que beber. Você acha que eles. Sobreviveram como? Você acha que eles. Sobreviveram como? Escuta. A fé. Ela nos faz sobreviver. Entendeu ou não? A fé. Ela nos faz sobreviver. Escuta. A fé te traz a sobrevivência. O mal não toca em você. Está entendendo? O mal não vai tocar em você. No meio. No meio do processo que você está vivendo. Escuta isso. No meio desse processo. Meu Deus. Isso aqui é muito forte. Você crê. Escreve aí. No meio do processo que você está vivendo. O milagre de Deus vai chegar sobre a tua vida. Escuta. Não adianta. O inimigo levantar mentiras ao teu respeito. Vou falar de novo. Não adianta o inimigo levantar mentiras ao seu respeito. Porque o nome dele vai ser glorificado. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você acredita na palavra dele, se prepara. Tem algo novo chegando. Tem algo de Deus chegando para a tua vida. Se você crê, diga amém. Diga eu creio. Diga amém. Diga eu creio. Em nome de Jesus. Diga eu creio. Estou falando agora com pessoas de toda parte do Brasil e do mundo. Eu sei que muitas pessoas estão participando conosco ao vivo. Na nossa programação. Deixa eu convidar você a entrar agora em nosso canal. No YouTube. Quando você está ao vivo. Ou quando você quiser ouvir a nossa programação. Você precisa deixar um like aí. Um joia. Deixa um joinha aí na nossa transmissão. Vamos ver quantas pessoas podem deixar um like. Do seu lado direito. Aí do seu lado direito. É direito ou esquerdo? Acho que é esquerdo, né? Aí do seu lado esquerdo tem um dedinho aí. Então deixa um joinha aí. Tá bom? Você que está aí. Deixa um joia. Deixa um like aí. Para que o máximo de pessoas... Deixa um like. Deixa um like. Para que o máximo de pessoas também possam ser alcançadas. Tanto através desse clamor. Desta oração. Como também através das nossas ministrações e pregações. Faz isso. Deixa aí um like. Vamos ver quantas pessoas podem deixar um like aí. Tá bom? Segue a gente nas redes sociais e nos ajude a ganharmos vidas. A alcançarmos pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus. Convido você também a baixar o nosso aplicativo. O aplicativo da Bíblia. Bom Samaritano. Em seu celular. Ela está de cara nova. Está cheio de coisas boas. Você pode compartilhar direto também um versículo diário para os teus amigos. Uma reflexão. Então corre lá. Entra na Google Play. E baixe o nosso aplicativo. O aplicativo da Bíblia. Bom Samaritano. Esta é uma série de mensagens falando sobre o poder da oração. E junto hoje nós clamamos e oramos. Mas nós vamos continuar falando sobre isso. Ensinando as pessoas a de fato entender o que é o clamor. O que é a oração. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Pastor Gilberto Servo. Um dos maiores profetas da atualidade. A serviço do reino do Senhor. Você já tem o aplicativo da Bíblia Bom Samaritano instalado em seu celular? Não. Ainda não. Então eu vou te ensinar. Você vai lá na loja do Google Play e digita Bíblia Bom Samaritano. Clica em baixar e pronto. Já está aí. Que benção. Gostei muito, hein? A Bíblia Bom Samaritano ficou linda. É, e tem mais. Além de tudo, tem um devocional diário que dá para mandar para todos os amigos pelo WhatsApp. E ainda dá para ouvir a rádio direto pelo aplicativo da Bíblia. Muito, muito bom mesmo. Entre agora mesmo na Google Play e baixe você também a Bíblia Bom Samaritano. O aplicativo é levinho e é de graça. Esta não é só uma programação de rádio. É um culto onde você estiver. No carro. Em casa. No trabalho. Pastor Gilberto Cervo. Um homem. Um homem a serviço de Deus. Um homem a serviço de Deus. Da mesma forma que os bombeiros têm pressa de apagar as chamas.